Oi pessoal, então hoje eu vim fazer mais um vídeo que vai ser eu vim mostrar meu celular pra vocês porque eu fiz um vlog mostrando, indo comprar hoje eu vim mostrar os aplicativos, a minha película e a minha capinha, agora eu tenho duas é, já né, porque muito rápido alguns de vocês perguntaram como é a película e eu vou falar e falar pra vocês os aplicativos eu demorei um tempinho pra fazer esse vídeo porque eu quero mostrar tipo todos mesmo porque vai que, né, tipo, assim que eu comprei eu baixo qualquer um então dessa vez eu esperei um pouquinho pra ver e eu vou mostrar pra vocês então gente, esse é meu celular, aqui tá a minha capinha branca e eu tenho essa outra capinha, porque antes eu não tinha essa e minha mãe falou pra mim ficar usando essa pra proteger o celular e a minha película é uma que é de vidro e também ela é inteira pra todo celular muita gente perguntou o nome dela, mas é só você falar, tipo, que ela é 3D e é inteira então agora eu vou desbloquear o celular essa tela de fundo é na Universal Studios e aqui nessa tela de fundo é no Chile agora vamos começar a mostrar os aplicativos aqui na primeira só tem esses daqui que é tipo da Apple mas todo mundo gosta de ver a câmera, né amo essa câmera aí passando pro lado tem aqui, ó, da Apple aí chega aqui foi que eu baixei eu baixei o mapa o Google Fotos porque tá minhas fotos do celular antigo o meu tink é da minha operadora repons esse negócio é pra ver quem me deu um follow no Instagram aí eu vejo quem foi a pessoa ingresso.com é pra ver ingressos de cinema antes de chegar também e aqui aviões ao vivo é muito legal você vê todos os aviões que estão no céu, ó peraí ó, isso é muito legal aí fico vendo aqui, quando não tem nada pra fazer, fico vendo olha aqui nos Estados Unidos tem muito avião aqui também nossa, tá cheio de avião aí passando pro lado tem o WhatsApp pra vocês perceberem eu não deixo em pasta tá tudo aqui, jogado é o WhatsApp, Instagram aí aqui meu Instagram quem me segue pode ir lá aqui tem o Snap passando pro lado tem pessoas que eu tenho foguinho aí pro outro lado algumas pessoas que eu sigo outras que eu tipo sou cadastrada que são famosos e aqui sugerido pra me seguir e aqui é o meu Snapchat se vocês quiserem fazer o Snapcode ele já vai seguir automaticamente e aqui o nome do meu Snap ah, aqui tem o Pinterest que eu amo ver inspirações mas tipo, meu nome tá aqui meu nome também tá na descrição do vídeo se vocês quiserem ir lá tá tudo privado porque só isso que não porque se alguém me seguir eu tiro do privado porque eu tenho muita pasta mas ninguém me segue então vou deixar aqui aqui tem o YouTube o YouTube pra onde vocês estão me assistindo o YouTube Studio pra ver tipo, comentários dá corações pra vocês também o Twitter que eu nunca mais mexi eu só gosto de ver algumas pessoas que postam coisa aí eu gosto de peraí ah tá eu gosto de deixar no preto aí é muito legal ver outras pessoas repostando aí aqui tem o Netflix Netflix aí é hoje vai ter Titãs e eu tô doida pra assistir Up 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 Flix é do Netflix que é tipo ele fala qual qual série lançou qual filme lançou por causa que às vezes você não recebe todas as notificações do Netflix então aqui mostra e vocês perceberam que tá tipo tudo em ordem é redes sociais YouTube outra rede social também aqui ó Netflix tudo pra assistir ó aí aqui é Telecine pra ver alguns filmes aqui da Nauk é da minha TV Recactus é outra rede social de vídeo de fazer vídeo tipo TikTok nossa minha voz e aqui é Merigo se você tem um iPhone e não tem música instalada esse daqui você consegue escutar sem internet e ainda com vídeo é bem legal aí aqui eu tenho duas pastas músicas e filmes ó bem legal aqui ó várias coisas várias músicas só isso aí aqui Spotify de música Instagram pra você instalar vídeos do Instagram é muito legal Vídeo Star é pra editar fazer uns edit aqui também edição de vídeo que às vezes eu edito pra vocês aqui e aqui também eu edito pra vocês e esse aqui é pra fazer tipo uns filminhos bem legal fonte pra editar foto a capa do vídeo que eu edito aqui pra vocês Visco eu já fiz um vídeo aqui de Visco e eu vi que várias pessoas me seguiam lá obrigada aí eu fico bem ativa se você ainda não me segue ó tô postando lá o Lightroom que é pra editar foto também e o Num pra organizar seu feed e aqui tem o Google Tradutor que às vezes eu preciso né vários jogos esse daqui eu joguei só uma vez esse daqui eu nunca joguei porque eu só joguei no MyFoneX mas eu instalei pra jogar mas ainda nem joguei Free Fire não joguei ainda HeyDay não joguei ah não joguei só uma vez é de fazer fazendinha esse daqui Springfield que é do Simpsons ó eles tão me chamando e até agora eu não fui e Buzzfeed é tipo é bem legal tipo tipo tem uma pergunta qual que qual celebridade você mais parece você faz um teste pra ver qual que você parece ó ó 18 coisas que são bem maiores do que você achava tipo várias curiosidades aqui também é muito legal Jelly Shift é é um negocinho vocês vão ver ó você colocar na forma que ele quer que coloque quando eu fico entediado eu jogo ele aí é assim aí se eu errar ó vou errar dá pra ir de novo aí aqui tem um Baseball Boy que eu jogo também às vezes e algumas pessoas acham ele bestinha mas eu gosto dele ó tipo eu tinha que acertar aqui que ele é a bola ele é mais longe porque eu tenho que atingir o meu record passar né aqui tem um Pared Pared Masters eu não sei nem o que tá fazendo aqui mas esse jogo é chatinho aqui tem um Classroom que é da minha escola FotoMed pra ver contas quando eu não sei fazer aí eu vejo aqui mas também pode perguntar pra alguém mas eu vejo aqui também aqui tem o Famous Birthday que é aniversário que é aniversário dos famosos que eu adoro ver ó hoje dia 6 aqui olha hoje é aniversário do Asher tá aí aqui tem Contagem Regressiva que é pra ver contagem aqui tem da Comic Con que eu tô muito ansiosa aqui tem a Wish que é pra ver é comprinhas tipo da China pra comprar aqui lojinha da China mas eu nunca comprei nada aqui eu só fico vendo mesmo porque eu gosto de ver capinha que pessoas falam que capinha é confiável comprar aí aqui tem a Zafu que é de roupas que eu já comprei meu corte que é muito boa essa loja então gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixe seu like se inscreve aqui no canal e um beijão tchau inverti se inscreva no canal e deixe seu like inverti mas ok